Música Jayane Costa é o nome da terceira candidata rainha da 32ª Expovil Essa linda moça tem 20 anos, é auxiliar de laboratório e tem 1,65m Sua maior qualidade é alegria, seu defeito o nervosismo A frase que conduz sua vida é Tudo posso naquele que me fortalece Assista a nossa entrevista e conheça um pouco mais da belíssima Jayane Costa Quando começou o seu contato com o mundo dos concursos de beleza? E por que você quer se tornar a rainha da Expovil? Eu sempre tive vontade, mais contato mesmo só tive quando a Adriana colocou no Facebook Que estavam abertas as inscrições para a rainha Aí eu quis, sempre tive esse desejo e me candidatei dessa vez Sem contar que é um grande evento para a cidade e eu acho que é um dos maiores na verdade E é um desejo muito grande, é uma realização muito forte Como está sendo sua preparação para o baile da rainha? Precisou mudar alguns hábitos? Está sendo difícil, mas está sendo prazerosa E em questão de mudar hábitos, mudar a postura O que será mais difícil para você? Desfilar para o público e para os jurados? Ou a competição com as outras candidatas? A competição com as outras candidatas O que você mais gosta nesse mundo country? Eu sempre gostei desse meio Você pretende seguir a carreira de modelo? Não Qual carreira você quer seguir? Pretendo seguir a área de direito O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Sair com os meus amigos e ficar com a minha família Se você ganhar a rainha da Expovil, quais as outras duas candidatas que gostaria que estivesse com você? Letícia Lopes e Letícia Lima Para você, o que representa a Expovil? Representa um evento muito importante Sem contar que é um divertimento que a cidade pouco tem E quando tem, é um prazer você ver aqui Comitado o de certoago Eu superiço millどe E às vezes Você viver É uma experiência Para você É uma experiência É uma experiência